Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um Você Responde, aí Johnny Responde. Vamos estar respondendo as perguntas da galera que fizeram aí durante a semana. E eu queria desde já agradecer a todos que participaram aí deixando suas perguntas. E hoje teve algumas que foi complicada, são perguntas topzelas da Galáxia. E a gente vai estar tentando responder todas aqui neste vídeo. Então se liga aí e se você está chegando aí não esquece já vai deixando teu like, compartilhando aí esse vídeo nas redes sociais. E se não está inscrito se inscreve para poder acompanhar as novidades. Vamos nas perguntas e vamos ver o que foi que a galera perguntou essa semana. Bom, o Giancarlo Fu perguntou o seguinte. A Microsoft anunciou que vai acabar com jogos em mídia física. Você acha que a Sony e a Nintendo seguirão esse caminho? Como será o futuro do colecionismo com o fim da mídia física? Assim, com relação ao futuro do colecionismo com o fim da mídia física. Ele vai existir aquele colecionismo retrô. Que a gente vê hoje em dia aí a galera que coleciona Super Nintendo, Atari, Master System, Mega Drive. E por aí vai. Então esses videogames atuais eu acredito que principalmente os da plataforma da Nintendo. Eles vão ainda se manter aí no mundo do colecionismo. Porém, a gente está realmente, a gente está migrando aí para uma era mais digital. Onde as mídias vão meio que se acabarem. Eu acho que a única empresa que ainda vai segurar bastante a mídia física é a própria Nintendo. Que ela ainda tem feito aí bastante jogos em mídia física. Fora que tem trazido também bastante jogo indie. Então a gente percebe que a Nintendo tem focado bastante. Enquanto a Microsoft ela parou de vender as mídias físicas no Brasil. A gente vê que a Nintendo ela meio que começou, né? Hoje a gente consegue ver aí jogos que eles são traduzidos, né? Pelo menos no encarte, né? O encarte deles estão traduzidos. Então eu acho que a Nintendo ainda vai durar um pouquinho mais do que a Sony e a própria Microsoft. Com relação ao que eu acho disso aí, eu acho muito ruim. Porque eu sou daquela época que a gente pegava o jogo, gostava de ler o manual. Gostava de abrir o mapa quando vinha no jogo. De ter toda aquela mídia completa. E você poder desfrutar daquilo ali. E principalmente quando a gente ia nas locadoras, pegava ali a capa. E coisa do tipo e por aí vai. Então eu sou meio que dessa época em que jogos você tinha jogos com manuais e por aí vai. Essas coisas bem da hora. Então eu acho isso uma porcaria. Eu já acho ruim. Quando você pega um jogo, ele não tem nada. Só tá o jogo ali e acabou. Então eu já acho meio ruim. E eu acredito também que realmente a gente tá indo aí pra uma era mais digital. E que eu acho que a única empresa que ainda vai demorar um pouco a ficar 100% no digital é a Nintendo. Na minha opinião. Posso estar enganado, mas é a minha opinião. Beleza? Vamos pra próxima pergunta. O Leonardo Batista perguntou o seguinte. Então o número da Mega Centro, se eu soubesse, meu amigo, eu nem lhe daria. Eu jogava eu mesmo pra poder ganhar e a gente tá com um dinheirinho na conta. Então, infelizmente, eu não tenho não. Mas vamos pra próxima pergunta. O Guancello perguntou o seguinte. Fala, meu mano. Qual dos jogos dessa nova geração você mais curta? Um abraço. Bom, os jogos da nova geração que eu mais curto. Eu gosto muito da franquia de todos os jogos Souls-like, né? Principalmente da franquia ali da FunSoft, né? Dark Souls 1, 2, 3, Elder Ring, Sekiro. Esses jogos da FunSoft eu gostei bastante de ter jogado ele. E gosto também muito de jogar o da Team Ninja, né? Que são os Nioh, Nioh 1 e o Nioh 2. Também curto bastante os novos Zelda que saíram. E outros jogos aí também me chamam bastante atenção. Mas os jogos atuais que eu mais joguei, na minha opinião, foram esses mesmo. Foram o Nioh 1, Nioh 2, Elder Ring, Sekiro, Dark Souls 3, Dark Souls 1, Dark Souls 2. E os Zeldas atuais também. O Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild foram os jogos que eu mais joguei. E também eu joguei bastante também. O The Witcher 3. É outro jogo aí que eu gosto pra caramba. Também gosto também do Sombras da Guerra, né? O Senhor dos Anéis ali. Sombras da Guerra, né? É um jogo também que eu curto pra caramba, né? Nem o Senhor dos Anéis, mas é no universo ali de Tolkien. O Sombras da Guerra. Então, o Sombras da Guerra, Hogwarts Legacy, né? E alguns Final Fantasy também. Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake. Esses jogos aí eu gostei muito de ter jogado ele. Inclusive também o jogo do Homem-Aranha. Eu vou falando aqui, vai aparecendo o jogo, vai pintando na mente. Eu vou falando um bocado. Então, são mais ou menos esses jogos aí que eu curti dessa nova geração. De ter jogado ele nessa nova geração. Beleza? Vamos pra próxima pergunta. O meu amigo Carlos perguntou o seguinte. Um abraço aí pro meu amigo Carlos. Eu desde já mando um abraço aí do fundo do meu coração. Carlos, a gente boa pra caramba. Mandou um brinde aqui pra gente. Que meu amigo, pensa. Muito feliz com isso. Um abraço, meu amigo. E vamos ver o que ele perguntou. Fala junto, sem ficar em cima do muro. Qual a melhor franquia de games na sua opinião? Mario, Sonic, Zelda. Então assim, eu não tenho nem muito fim em cima do muro. Eu ficava um pouco, um tempo atrás. Mas hoje em dia eu não fico muito mais acima do muro. Antigamente eu gostava muito da franquia Castlevania. Inclusive, se você pegar vídeo meu antigo aí, de 6, 7 anos atrás. Você vai ver que eu falo muito, né? Que sou muito fã da série Castlevania e coisa do tipo. E uma das segundas maiores séries que eu gostava de jogar. Era a série Zelda. Mas naquela época eu não tinha jogado nem o Breath of the Wild, nem o Tears of the Kingdom. Então hoje, e outra que Castlevania é uma franquia que já está lá meio que esquecida, né? Então a gente só está aí na lembrança. Então hoje, minha franquia não tem em cima do muro nenhum. A franquia de games que eu mais curto jogar e mais curto é a franquia Zelda. Eu amo de paixão, gosto pra caramba de Zelda. E eu acho muito da hora, né? Da franquia da Nintendo, pra mim é a melhor. E aí das franquias em gerais também, pra mim, ela é a melhor franquia. Então curto muito Zelda e é isso aí. A melhor franquia pra mim, né? Não sei até quando, mas a melhor franquia pra mim é Zelda. Beleza, amigo? Vamos pra próxima pergunta. Em cima da pergunta do Carlos, uma abissiva pergunta o seguinte. Queria saber se você e seus amigos ainda pensam em organizar aquele encontro de games. Cara, pensar a gente até pensa. Mas o problema é, faz-me rir, sabe? O faz-me rir. Aquele que faz a nossa alegria. O problema é esse. Que pra fazer um evento desse, você tem um custo muito alto. E às vezes a galera fica ali e se ir na pirangagem. Pra poder pagar 10, 15 contos no ingresso. Pra poder ir pra um evento desse. Então, é meio complicado essa situação. Mas a gente pensa assim em fazer um encontro de games aí. Um encontro retro game. A gente ainda pensa aí. Inclusive, eu penso em fazer a segunda edição do Festival Game Recife. Que a gente fez a primeira. Foi sucesso. E a segunda era pra ser em 2023. Acabou não sendo. E a gente tá em 2024. E vamos planejar. Que é pra poder acontecer. Beleza? Então, é mais ou menos aí a minha resposta. A sua pergunta, meu amigo Moab. Vamos pra próxima pergunta. O Lecivaldo Silva, desde já, eu já mando um abraço aí pra ele. Sempre tá perguntando aqui a gente. Sempre tá participando aqui do canal. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Por tudo. E ele perguntou o seguinte. Salve, Johnny. Certa vez você disse que sofreu com uma enchente. E atingiu sua coleção. Gostaria de saber se perdeu muita coisa. E se conseguiu recuperar as perdas. Cara, eu sofri com a enchente. E realmente ela atingiu a minha game room. A verdade foi essa. Ela atingiu a minha game room. E o que que aconteceu? A água, ela subiu acho que uns 10. A 15 centímetros. Na minha game room. E eu perdi algumas coisas assim. Eu perdi no break. Que eu tinha na época. Eu perdi estabilizador. Que eu tinha na época. Eu me lembro que eu perdi uma fonte de Wii. Isso aí eu lembro que eu fiquei muito triste. Eu perdi uma fonte de Wii. Uma fonte de Super Nintendo. Uma fonte de Nintendinho. Que elas ficavam... Eu tinha um rack. Que ele era um pouco baixo, né? E aí eu colocava o meu break. Na parte baixa desse rack. Né? E o que que acontece? Aí eu colocava ali. Colocava as fontes, né? Era uma fonte de Wii. Que era 110. Uma de Nintendinho. 110. Uma de Super Nintendo. Que ela ficava ali também. E uma de Playstation 1. Acho que a de Playstation 1 também ficava ali. E eu acabei perdendo isso aí. Com relação aos jogos. Eu perdi também alguns. Eu perdi alguns jogos aí também. Que foi uma questão de frieza, né? Mas eles não eram jogos tão antigos. Eram mais jogos mais atuais. De Xbox 360. E de Playstation 3. Eles ficaram com muita frieza. Muita umidade. E eu acabei que perdi esses jogos aí também. E também eu perdi uma televisão, né? Eu cheguei a perder uma televisão por conta do frio, né? Que teve. E eu passei alguns dias sem ligar a televisão. E depois disso eu tive... Eu comecei a ligar ela depois de um tempo. E ela começou a apresentar defeito. E acabou que danificou. Que foi uma Sony Vega que eu tinha também. Então eu perdi algumas coisas sim. E algumas coisas eu recuperei, né? Como a fonte de Wii. A fonte Super Nintendo. Né? Menos a fonte do Play 1. A fonte do Play 1. Acho que eu não consegui recuperar. Mas as outras fontes eu consegui sim recuperar. E o No Break também eu não consegui recuperar. Eu tive um prejuízo maior. Eu acho que o prejuízo maior que eu tive foi o No Break. Eu tinha acabado de comprar. Ele era um No Break que eu acho que eu gastei 429 reais nele. Eu acho que não. Foi 429 reais nele. Foi o prejuízo que eu tive. E eu tive... Eu tinha acabado de comprar, cara. Aquele ali. E na hora que eu vi ele ali, né? Meio que dentro d'água. Eu fiquei muito triste. E ele acabou queimando. E foi PT ali. Ele não teve conceito. Não teve nada. Foi muito triste pra mim. Essa foi a maior perda que eu tive com relação a isso aí. A coleção, alguns jogos ali que eu não lembro quais foram. Mas eu perdi também. E essas fontes aí que deram defeito. Mas só a do Play 1 que eu não consegui consertar. As outras eu levei pro meu amigo Glitz. Na época. E ele ajeitou a do Wii. A do Super Nintendo. A do Super Nintendo foi o seguinte. A do Super Nintendo, ele... Ele pegou a minha e me deu uma dele lá. Que ele tinha lá. Ele pegou e me deu. Feu um rolo lá comigo. E acabou me dando uma novinha. E foi da hora. Assim, eu nem sei se ele recuperou. Mas eu fiquei com a fonte ainda aqui em casa. Beleza? Teve outra situação também. Que foi quando eu perdi algumas coisas também. Que foi quando eu tirei a minha coleção. Que é pra poder fazer a reforma em casa. E aí eu guardei muita coisa. E muita coisa ali que tava com o tempo parada. Acabou danificando. Mas aí algumas coisas eu levei pro meu amigo Robinho. Ele ajeitou. Outras realmente. E eu cheguei a perder. Foi mais consoles antigos. Aí eu cheguei a perder. Eu acho que eu perdi um Mega Drive. Um Atari. Eu perdi um Mega Drive. Um Atari que por conta de não estar sendo utilizado. Ele acabou dando problema. Mas é uma outra situação. Vamos pra próxima pergunta. O Mille3679 perguntou o seguinte. Johnny me responde aí. Na verdade ele me chamou de Junior. Junior me responde aí. Quais seus 10 jogos favoritos. E seus 5 consoles de todos os tempos. Cara isso é uma pergunta difícil. Até porque eu vivo jogando muita coisa. E às vezes. A minha lista de jogos. Ela de vez em quando muda. Mas digamos. Os 5 consoles que tem mais história assim na minha vida. Não vou dizer assim. Que foi mais os 5 consoles que eu mais gosto. Que tem uma lembrança muito boa. E que eu tenho aqui na coleção. São Nintendinho. Mega Drive, Super Nintendo, Dreamcast. Esses são os consoles que eu mais tenho um apreço Master System. Eu acho que esses consoles aí. Foram os consoles ali meio que da infância. E o Dreamcast não foi. Já estava na adolescência. Mas ele foi meio que um divisor de águas pra mim. Eu gostei muito do Dreamcast. De ter jogado ele na época. Mas mais ou menos são esses consoles. Pode ser que mude. Dependendo da quantidade de jogos. Que eu vou. A gente sempre está jogando aí. Novos jogos. Dessas plataformas né. E aí por conta de alguns jogos. Pode ser que mude. Mas assim. De forma. Digamos assim. Histórica né. De forma sentimental. Os 5 consoles que eu mais tenho apreço. São esses mesmo. Que foram. Foram parte da minha infância ali. O Nintendinho. Apesar de eu não ter tido o Nintendinho na época. Mas eu jogava muito. Turbo Game. E o próprio Nintendinho na locadora do Padua. Então. Eu gostava muito dos jogos dele. Nintendinho. Super Nintendo. Mega Drive. Master System. E Dreamcast. Tem também o Nintendinho 64. Eu gosto. Poderia entrar aí também. Se fosse uma lista de 10. Nintendinho 64. Playstation 1. Esses jogos assim. Esses consoles mais populares. São. Os consoles que eu mais curto ter. Aqui na coleção. E são os que eu. Dificilmente eu tiro ele. Eles aqui do Hack né. Você pode ver aqui. Eu não sei se vai dar para ver. Mas. Por exemplo. O Nintendinho. Ele está aqui visível. Eu estou jogando Final Fantasy nele aqui. Está até em cima. O Final Fantasy 1 aí do Nintendinho. A gente tem jogado. Então. São consoles. Está vendo. Dreamcast. Master System. São consoles que dificilmente eu paro de jogar. Paro de jogá-los né. Ali é minha infância. Adolescência. E uma boa parte ali da minha vida. Estão nesses consoles aí. O Playstation 1 também. Joguei muito RPG. Para mim foi a casa do RPG. Foi o Playstation 1. Então. Ele também. Eu colocaria aí também. Fácil nessa lista aí. E com relação aos 10 jogos favoritos cara. Para mim é muito difícil listar aqui. Mas eu posso listar alguns. De determinadas plataformas. Sem dizer assim. Qual o primeiro. Ou qual o segundo. Mas. Como indicação. Dessas plataformas que eu falei. Como indicação de jogos. Que eu mais curto jogar nelas. No Nintendinho. O jogo que eu mais gosto de jogar. Um dos jogos que eu mais gosto de jogar. É o Tartaruga Ninja. Manhattan Project. Tartaruga Ninja The Arcade Game. Eu gosto. Gosto para caramba. E. Toda a série ali. Castilevânia também. Eu sou muito fã. E o The Immortal também. Double Dragon 1 e 2. Então assim. Esses jogos na plataforma. Eu amo muito. Jogar né. É. Esses jogos no Nintendinho. Final Fantasy também. Zelda 1 também no Nintendinho. Muito bom. Aí já vai mais de 5 jogos aí. Mas no Super Nintendo ali. Eu gosto muito de jogar o Zelda. Eu gosto muito de jogar o Chrono Trigger. É um dos jogos favoritos. Na minha opinião. Ele entra numa lista de melhores jogos. Que eu joguei de todos os tempos. Com certeza. Chrono Trigger. Castilevânia e Drácula X. Todo mundo sabe que eu sou muito fã. De Castilevânia e Drácula X. É um dos melhores que eu joguei. Né. Conte em Castilevânia e Drácula X. Zelda. Tartaruga Ninja. Tantos in Time. Top Guia. Outro jogo aí que eu gosto bastante. E. Mega Drive. Eu gosto muito. Street of Rage. Golden Axe. Sonic também. Eu sou muito fã. Além do Mega Drive. The Immortal. Battle of Toads. São jogos assim. Mais específicos. Que eu curto. E eu sei que tem muita gente. Que não curte. Esses jogos aí. Então. Esses jogos. Do Mega Drive. Também gosto bastante. No Master System. Tem ali o Dolodrago. Um Sonic 1. Alex Kidd. Eu poderia citar. Esses jogos aí. Que foram jogos que eu mais joguei. Ali no Master System. Se você puxar ali um pouquinho. Para um jogo de nave. Quiser um jogo de nave. Do Master System. Tem um Scrambler Spirits. Que é muito top. Também. No Nintendo. Tem um 1940. 42. Que eu curto bastante. Ali aquela série 1940. E no Nintendo. Tem um 1942. E aí. Pulando. Mais um pouquinho. Aí a frente. Para o Dreamcast. Xemun 1. Xemun 2. É. Berserk. Soul Reaver. Nele. É ótimo. É muito bom de se jogar. O Soul Reaver. Do Dreamcast. E Screams of Arcadia. E o. Que. Alguns. Em japonês. É Eternal Arcadia. O que eu tenho aqui. É Eternal Arcadia. E o Grande A2. Também. São ótimos jogos. Ali para o Dreamcast. No Playstation. Meu amigo. Tem uma diversidade de RPG. Que eu joguei. Que eu curto muito. Final Fantasy VII. Final Fantasy VIII. Final Fantasy IX. Legend of Dragon. Legend of. Legend of. Legaya. O Breath of Fire 3. Breath of Fire 4. O Alundra. Também. Ali no Playstation. Então. São jogos. Que. Eu gosto. Bastante. De ter. Jogado. Eu acho. Que é Legend of Leia. O nome do jogo. Eu não estou muito bem. Eu estou confundindo. Com Legend of Gaia. Do Super Mario. Mas que é Legend of Leia. E é por aí. São esses jogos. Que eu curto. Do Playstation. Também. Posso fazer uma menção. A Resident Evil. A série Resident Evil. 1 ou 2. No Playstation. São os que eu mais gosto. O Metal Gear. Também. Gosto para caramba. Ali no Playstation. E por aí vai. Então. Eu já falei. Mais de 10 jogos. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta. É do Bruno. Bruno Souza. Perguntou o seguinte. A pergunta dele. Até peculiar. Coisa que eu já falei. Até em live. Mas eu vou estar. Respondendo aqui. Para ele. Ele perguntou o seguinte. Fala Johnny. Pergunta. Qual a relação da sua família. Com a coleção. Seus filhos e esposa. Eles gostam. Acontece algum atrito. Por conta de dinheiro. Acho que ele que fala dele. Que ele botou um bocado de cifrão. Cara. Com relação a meus filhos. Eles curtem bastante. E até jogam comigo. Não tem atrito nenhum. O atrito que tem. É para eu poder. Tirar eles daqui do quarto. Quando eles se empancam aqui. Para jogar. E muitas vezes. A gente tem. Pai em um. Pelo amor de Deus. Vamos parar. Eu quero jogar também. Então tem esse atrito. O atrito que tem é esse. Com relação a dinheiro. Cara. Eu não vou dizer. Que eu nunca. Tive problema. Né. Com relação a dinheiro. Na coleção. Eu já tive. De ficar um pouco endividado. Mas. Que não atrapalhou em nada. O meu relacionamento. Né. E aí. A gente conseguiu ali. Reverter o quadro da dívida. Consegui vender algumas coisas. Que eu não queria ter na coleção. Eu enxuguei. E. Sobressai bem. Naquilo ali. Eu sei. Que tem muita gente. Inclusive. Amigos meus. Que. Quando vai comprar um jogo. Quando vai comprar um videogame. Né. Esconde o preço. Para a esposa. Não ver. Ou. Não mostra para ela. E coisa do tipo. E por aí vai. E assim. Aqui em casa. Graças a Deus. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho. E por que eu não tenho esse problema. Porque não é só. Ah. Tu não tem esse problema. Não sei o que. Por que eu não tenho esse problema. Porque a prioridade sempre foi a minha família. Não é a minha coleção. A prioridade aqui em casa. Sempre foi a minha família. Viajar com minha esposa. Dar atenção a ela. Dar atenção a meus filhos. Sair. Quando ela quer sair. Né. Até as vezes. Quando ela não quer. Mas muitas vezes. Eu chamo ela para a gente sair. Para jantar. Para a gente curtir um pouco. As nossas vidas. A gente trabalha tanto. Então. O ser humano. Ele precisa disso. Né. Então. Esse. Você dar a prioridade. A sua família. Realmente. É muito importante. Eu acho que. Os excessos. Quando. Quando. Das duas. Uma. Quando a esposa. Ela vem reclamar. Porque o cara. Uma vez na vida. Compre um jogo de 200 reais. Eu acho que é porque. Ela precisa pensar um pouco. Também no divertimento do marido. Né. Graças a Deus. A gente. Aqui em casa. Eu não tenho esse problema. Né. Ela tem que pensar um pouco. Também no divertimento do marido. Marido. As vezes. Eu particularmente. Eu gosto de jogar videogame. Minha esposa gosta de sair para jantar. Ela gosta de ir no cinema. Ela gosta de ir para. Um bocado de lugar. E eu sempre a levo para esses lugares. E como. Né. De forma compreensiva. Ela também entende. Que minha diversão. É. As vezes jogar. Não. Eu não. Minha diversão. Não é só jogar videogame. Mas as vezes. Também. Minha diversão. É jogar. Então. Com isso. Ela nunca teve problema. Quando eu comprei um videogame de 3 mil. Até porque eu já comprei no cartão dela. Já. Já comprei no cartão dela. Jogo. Videogame. E por aí vai. Então. A gente nunca teve esse problema. Por quê? Porque a prioridade. Sempre foi. Um ou outro. Não foi objeto. Não foi. Nada. Material. Mas sempre a minha prioridade. Foi ela. E a prioridade dela também. É a minha pessoa. E a família em si. Ela tem que ser prioridade na sua vida. Né. Se. Você. Vive em excesso. Aí realmente você tem um problema. Você tem que pensar. Parar para pensar. E tentar tratar isso. Né. As vezes você tem um problema do consumo. Né. Muitas vezes tem gente que é doente. Não sabe. O cara vive no consumismo eterno. Ele não consegue passar um mês. Sem comprar um jogo. Ou sem comprar alguma coisa. E acaba acumulando muita coisa. Eu tenho muita coisa aqui na coleção. Mas é porque tem mais de 15 anos. Que eu venho comprando joguinho. Jogo ele. E deixo aqui. Vou. Jogo ele. Deixo aqui. As vezes quando eu não gosto. Eu vendo. Então. Não é uma coisa assim. Que eu venho comprando todo mês. E vou acumulando. E vai ficando sem uso. E coisa do tipo. Não. Eu sempre estou aqui jogando. O que eu compro. Né. E. Assim. Quando eu compro. É mais. Eu procuro muito promoção. Tá entendendo. Eu procuro muito sempre comprar na promoção. E sim. Já comprei itens. Que foram caros. Né. E nem por conta disso. Eu escondi isso. Da minha esposa. Ela sabe que eu paguei mil e quinhentos contos em jogo. Ela sabe que eu já paguei seiscentos reais no jogo. Tá entendendo. Mas foi em momentos que eu não estava ali. Com tanta dívida. Que eu estava podendo pagar. E que isso não ia atrapalhar meu relacionamento familiar. Em coisa alguma. Eu nunca deixei faltar nada. Nem para minha esposa. Nem para meus filhos. Então você tem que pensar nisso. O que é prioridade na sua vida. Você está dando prioridade mais a sua coleção. Do que a sua família. Cuidado. Você pode perder sua família. Ficar com a coleção. E perder sua família. E o bom é você ter as duas coisas. Ao mesmo tempo. Não fique afobado. Querendo montar uma coleção do dia para a noite. Que você vai se ver doido. A coleção tem que ser construída. De forma gradativa. Você compra um negocinho aqui. Quando der um pouquinho. Aparecer uma graninha a mais. Você vai comprar outra ali. E por aí vai. Junta. Se organiza. Planeja. Eu particularmente. Teve um ano. Que eu me planejei para comprar dois aparelhos. Teve um ano. Que eu não fiz tanta dívida minha. Eu não fiz tanta dívida minha. Deixei de comprar algumas coisas para mim. Para poder comprar dois aparelhos. Que foi. O meu. Nintendo Switch OLED do Zelda. E o meu Playstation 5. Do Homem Aranha. Lógico que teve imprevistos. E coisas do tipo. Mas você tem que sempre pensar o seguinte. O seu salário não é para você torrar tudo. Guarda. Deixa sempre uma reserva guardada. Se você tem dificuldade. Coloca um percentual do seu salário. Para você poder gastar. Eu sempre faço isso. Eu sempre coloco um percentual do meu salário. Que é para poder gastar. Com caçada. Com alguns jogos que eu queira comprar na coleção. Eu coloco ali um percentualzinho. Sempre deixo um percentual guardado. E o restante. É todo. Eu e minha família. Minha diversão. Com meus filhos e minha esposa. E por aí vai. Então faça isso. Não comprometa 120% do seu salário. Com sua coleção. Porque você vai ter um problema muito sério. Se você tiver dificuldade. Procura um psicólogo. Se você tiver aí o problema do consumismo. Não consegue parar de comprar. Então procura um psicólogo. Porque realmente você está doente. E não está percebendo. Então faça o seguinte teste. Será que eu passo um mês. Sem comprar nada. Então faça esse teste. Se você passar um mês. Aí você pula para o segundo. Se você passar o segundo. E pula para o terceiro. E aí você fala. Não. Agora eu quero comprar algo de 100 reais. Aí você compra algo de 100 reais ali. E por aí vai. Várias vezes. Eu já deixei de comprar. Né. Muita gente fala. Ah. Está tendo leilão. Ah. Está tendo isso. Ah. Está vendendo isso. Ah. Está vendendo aquilo. Ah. Não sei o que. E aí meu amigo. Eu tomo água. Deixe passar. Tranquilo. E calmo. Né. Então. Você tem que pensar nisso. Quando o fator. É. Ele acaba prejudicando. Eu acho que é quando você. É. Não dá prioridade. A sua família. Ou. Você precisa ter uma conversa com sua esposa. Né. E dizer a ela. Que ela entenda que isso aí. É o seu divertimento. Então 200 reais. Que você está gastando ali. É praticamente. O. 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 Né. Uma coisa que você está comprando. Para poder se. Do seu entretenimento. Para poder. É. Se divertir. É. 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 Mais um exemplo. Se ela gosta muito de assistir Netflix. E ela paga uma assinatura de 50 reais. Você chega para lá. Você paga Netflix 50 reais por mês. Para poder assistir seu. Os seus doramas. Digamos assim. Os seus romances. Né. E você paga ali mais ou menos 50 reais por mês. Eu vou pagar 20 contas aqui em 10 meses. Que é para poder jogar esse joguinho. Então. É uma conversa. Eu acho que tem que se conversar. E por aí vai. Beleza. Esse negócio do cara está escondendo. Que comprou da esposa. Não sei o que. Isso não combina. Eu acho que você tem que ser transparente. Tanto você quanto ela. A verdade. Ela sempre tem que estar ali. Reinando sobre vocês dois. Beleza. Um forte abraço aí a todos. Essa foi a última pergunta do dia. E se você quiser deixar a sua pergunta. Eu vou estar abrindo aí. Uma caixinha de perguntas. Para você poder deixar a sua pergunta aí. E estar fazendo para a gente. Para a gente poder estar respondendo. No próximo vídeo. Beleza. Um forte abraço a todos. Queria agradecer a todos vocês. Que participaram desse quadro. O meu muito obrigado. Valeu. Falou. Fui. Choose your destiny. Test your might.